Logo na entrada do bairro nos deparamos com o lixo espalhado no meio da rua Muito entulho e restos de móveis velhos E se a coleta não é regular, a população se vira como pode Inclusive tocando fogo nos resíduos Uma alternativa que também oferece muitos riscos A coleta tem só do carro que pega nas portas, né? Mas aqui a caçamba vem de três em três meses e quer recolher alguma coisa A região também enfrenta problemas na infraestrutura Os buracos estão por toda parte Assim como os bueiros sem tampas Que acabam se transformando em armadilhas Algumas ruas só possuem asfalto pela metade Os serviços foram iniciados há mais de um ano E as equipes nunca retornaram para concluí-los Portões, você vê como ficam os portões ali No inverno, o meu pelo menos lá mora ali, era novinho No inverno a lama pica no portão e fica daquele jeito Agora é a poeira E aí quer dizer, é um incômodo tremendo Bastante Até quem tem veículo grande sofre as consequências devido à buraqueira Começaram a escavar todas as ruas aqui das vilas Depois pavimentaram só algumas Colocaram, até para iludir os próprios moradores Colocaram asfalto só de um lado Todos nós ficávamos esperando que o asfalto voltasse no outro dia E o pessoal nunca voltaram Nós que temos empresas aqui, inclusive já tivemos veículos nossos atolados aqui Que só saíram rebocados no guincho A poeira também incomoda os comerciantes da região Como o seu Alberto Que possui esse açougue e trava uma luta constante Para garantir o produto de qualidade aos consumidores Ele já está com mais de dois anos de sair Aí, engraçado que o asfalto era para passar Eles passaram só na banda de lá E nada aqui não Os comércios aqui já fecharam quase tudo Por causa dessa poeira, essa buraqueira que não tem quem aguente Eu não quero mais E que só a misturar E até aqui Ok E aí E aí E aí Obrigado.